A teoria da repartição dos poderes vem de um francês do século XVIII, chamado Montesquieu, e ele entendia a unicidade do poder político, mas percebia a tendência de abuso do poder exercido, especialmente na crítica ao absolutismo. Por que eu estou recuperando isso? Porque todo o nosso desenho de separação dos poderes bebe nesta raiz teórica. E o que nós estamos fazendo no Brasil é tropicalizar e esculhambar tudo. Não há país capaz no mundo de se organizar, de ter sustentabilidade nos seus negócios, na sua economia, na segurança jurídica das populações, das famílias, dos interesses econômicos, com esse tipo de barafunda institucional que nós estamos vivendo no Brasil. Isso é um sinal dos tempos. O poder político desmoralizou-se e, como o poder real não fica no vácuo, as distorções da institucionalidade brasileira estão ocupando ilegitimamente este vácuo. Ou seja, o poder político é vulnerável aos momentos de opinião. Isso é uma coisa importante. Então, o parlamento pode ser dissolvido a cada quatro anos pela força do poder real, que deveria ser uma democracia e o povo. E esse parlamento que está aí, por exemplo, a gente tem que respeitar que foi recém-constituído. O executivo, também, de quatro em quatro anos, o povo vai lá e escolhe quem quer, reelege ou não reelege, escolhe um partido, partidual, partido encarnado, partido azul. Mas os poderes técnicos, eles não dão satisfação ao povo e nem devem essa satisfação ao povo. Por quê? Porque eles são acessados por concurso ou por nomeação. Misturar os poderes técnicos, cuja tarefa é proteger o rigor da lei e as minorias, do abuso das eventuais maiorias, com o poder político, é simplesmente baderna. Se eu vou ter tradução, claro, o Sérgio Moro, o Sérgio Moro, condenar um político, não interessa se é inocente ou não, eu sei que o Lula não tem nada de inocente, mas vamos lá, condenar um político. E no dia seguinte, aceitar ser ministro do político que ganhou a eleição, porque aquele político que ele condenou não pode participar da eleição, isso é uma imoralidade insanável, que não tem nenhum lugar do mundo sério. Mas mais grave, se alguém descobrisse que o Sérgio Moro recebeu um saco de dinheiro antes das eleições para fazer o que fez e hoje se descobrisse isso, o que se diria dele? Pois bem, ele não recebeu um saco de dinheiro, nem uma promessa, pelo que consta, mas ele recebeu um convite para ser ministro vitalício do Supremo Tribunal Federal antes da eleição. O nome disso é corrupção. O nome disso é suborno. E isso destrói a confiança do povo nas instituições. Sei que no momento em que eu lhe falo, muitos brasileiros cansados de corrupção, de impunidade, fizeram, porque nós precisamos disso, nosso povo precisa disso, a crença de que nós, e a imprensa toda estimulando, o cara de gravatinha borboleta recebendo homenagem em todo canto. Então nós estamos precisando, carentes, dramaticamente necessitados de heróis. E eles não existem. Não existem. Por que é que acontece hoje? Tudo que o Sérgio Moro fez de errado, o Intercept está só documentando aquilo que já dava para ver, significa, para quem não gosta do Lula, que ele espalhou a nulidade do processo. Ou seja, de que adianta, e quem devida de mim, vá na internet e veja o futuro, o que aconteceu com a Operação Satiagraha, o que aconteceu com a Operação Castelo de Areia. Vocês, do Coisa, deviam fazer um link para as pessoas verem. Existiu o juiz Valentão, o procurador Valentão, mas como eles exacerbaram igualzinho o Sérgio Moro, resultado, tudo foi anulado quando a imprensa parou de prestar atenção no assunto, e os caras culpadíssimos acabaram saindo impunes, com certificado de inocente, porque os juízes se comportaram fora da sua tarefa. Se você ainda quiser duvidar de como isso é grave e é importante, vá ver se algum membro da classe média brasileira, violentado pelas multinacionais de plano de saúde, vá ver se ele leva uma só sequer no judiciário. Se levar, é por exceção. Por quê? Porque o judiciário tem este desvio de comportamento influenciado pelo poder econômico. Mas no povão, todo dia tem abuso contra o nosso povo nas telefônicas. Vá ver se o nosso povo ganha uma sequer contra as telefônicas. Por quê? Porque o judiciário tem essa inclinação pelo poderoso, pelo poder econômico, e isso é exatamente o que o senhor Sérgio Moro é.